Quer ganhar essa caneca exclusiva da Loja Macapunô? Então não sai daí! Oi, tudo bem? Eu sou o Aldo Flores da Loja Macapunô. Muito obrigado por estar acessando esse vídeo e seja muito bem-vindo. Hoje eu vou explicar para vocês o que fazer para ganhar essa linda caneca da nossa loja. Lembrando, não é sorteio e nem concurso. Quem fizer o que eu direi agora irá ganhar a caneca. É simples assim. Então, vamos ao que interessa. Faça um vídeo de 1 minuto e meio a 3 minutos, com o celular na horizontal, respondendo as 5 perguntas. Como já foi dito, grave com o celular na horizontal. Horizontal é deixar o celular deitado nessa posição assim. Dê preferência para a câmera das costas do celular. Porque normalmente a câmera que está na frente do celular é de baixa qualidade. Então, grave com o celular na horizontal, olhando para essa câmera aqui. Então, grave dessa forma. Olhando para o celular, na lente das costas do celular, ok? Porque a resolução é melhor. Pergunta 1. Qual é o seu nome? O que faz? Bom, gente, eu vou gravar alguns exemplos das respostas, tá? Não quer dizer que isso exista ou não. São só exemplos para vocês terem uma ideia de como são as respostas. Então, nessa primeira pergunta, eu vou responder no meu caso. Meu nome é Waldo Flores e eu sou lojista virtual. Pergunta 2. Que tipo de problema você estava tentando resolver quando procurou a loja Macapuno? Exemplo da pergunta número 2. Eu estava procurando uma pasta para dar de presente para minha namorada. Ou, se você for mulher, minha pasta rasgou e eu estava procurando uma pasta nova. Ou eu estava procurando uma pasta nova para o meu notebook. Pergunta 3. Depois que você adquiriu o produto, quais foram os seus resultados? Meu resultado foi que minha namorada adorou a pasta que eu dei para ela. Ou, a pasta superou as minhas expectativas porque ela é muito bonita e muito resistente também. Bom, gente, aqui vocês vão dizer o que vocês acharam do produto. Quais foram os seus resultados, né? Pergunta 4. Faça um breve resumo da sua experiência conosco. A minha experiência foi boa. Fui bem atendido. O produto chegou bem embalado. O produto chegou rápido. E além de ser de alta qualidade. Pergunta 5. O que você diria para as pessoas que ainda estão com dúvidas em comprar na loja Macapuno? Não precisa ficar em dúvida. A loja Macapuno é segura e confiável. Pode comprar sem medo. Nos envia o seu vídeo por WhatsApp pelo número 011-94-135-7797. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba macapuno.com.br Pessoal, lembrando, eu só tenho 10 canecas da Macapuno. Então, quanto antes você mandar o vídeo, mais chances você tem de ganhar, hein?